Fala rapaziada, vou trazer uma dica bem rápida pra vocês aqui Pra você que tem medo de usar teu pente com a navalha aqui ó Pra fazer que ele tire aquelas pontinhas feias Você pode tá fazendo o seguinte, você tem essa pontinha aqui da direita Você coloca aí no pente, tá vendo? E joga pra baixo, vai dar tipo uma pressão Então você vai segurar aqui ó, não vai ter aquele risco de escapulir É só você passar tranquilo que não tem risco de escapulir, tá vendo? Se você gostou dessa dica aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto!